E aí rapaziada, no vídeo de hoje vocês vão estar vendo a gente jogando aí a Champions of the Fog Community Cup, né, a região da América do Sul. A line aí da Affliction que vai estar jogando é eu, Bojack, Dracarys, Gusta e o Vim. Eu vou estar deixando na tela aí os killers e os mapas de cada fase e as regras, então se você quiser pausar pra ver mais certinho as regras, pode ficar à vontade, eu vou passar rapidinho aí. E fique com as partidas. É ping o normal, mano. Tá, spawnei sete, spawnei sete. Coupo sete. Passei o nove. Paguei o oito, oito. Atrás da tower, tá? É doc, é doc, é doc, é doc. Eu peguei nove fundo aqui, tá? Ah, ele me viu, tá? Ah, eu tô sete. Eu tô atrás da tower. Tá comigo, sete. Ah, passei seis já. Ah, peguei seis. Tá descendo o mapa, Bojack? Ah, eu tô descendo. Ah, eu vou pegar quatro então. Peguei seis com o Vand aqui. Ah! Tá, só sete. Sete? Tá em posição. Foda, tem só a pallet do carro, Vand. Tá, morre não. Guivou o Bojack? Guivou, 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 Guivou. Tá comigo, eu vou ir pro meio do mapa. Fechou. Pega quatro lá o Bojack, depois de ser lucro. Aham. Tô contigo, Lio. Tô com você, tô com você, tô com você. Pode dar a pallet já, se Guivou. Peguei quatro. Vai, vem, vem, vem. Não dá tempo no meu. Boa. Nice. Ficou feio. Tô quatro, tá? Já vai pro outro a pallet, já vai pro outro a pallet. Cheque, cheque, cheque. É pra vocês, é pra vocês. Não, eu vou pra pallet do lado da check aqui. Deixa eu, tô com o tio. Deadlock, mano. Deadlock quatro. Eu vou resetar. Pega, pega sete. Pega sete, eu vou resetar. Sete? Vou pegar nove, vou pegar nove. Peguei nove. Aí, vem, vem. Caralho. Eu não achei que ele fosse burro de pegar, mano. É a G-T, ou é isso? É a G, eu acho mesmo. Tá resetando onde, ô Bojack? Quatro, quatro, quatro. É o pen res. Deu pen res no deadlock, mano. Me reseta no carro aqui? Nossa. Eu, eu, eu. Já vai passando. Chocão, chocão. Dá tempo. Pronto. Vai comitar fundo a gente aqui na tower. Foi no Bojack. Tá, eu salvo, eu salvo, eu salvo. Tá, eu vou pegar nove enquanto isso, tá? G-Vol, G-Vol. Voltou, voltou, voltou. Tá meio do mapa, tá voltando já. Tá, voltou o Gush. Voltou. Vai tunelar o Dracarius? Três aqui. Vai, vai, vai. Tá, tá, eu vou com você, boa Dracarius. Tô chegando. Sai o Contorno aí, tá. G-4, 50, mano. Tá, hum... Tem essa palestra da jungle aí. Eu só usar essa. Comenta deixar nove e nove? Cara, eu vou... Hum, compensa o Gush, você vai pegar nove. Vai pro quatro, vai pro quatro. Tá. Nossa, ele me achou. Será que ele vira em mim? Virou em mim, virou em mim. Ô, Gush, você tanca nove? Tanca... É, tô aqui. Eu pego esse vault? Pego, peguei o vault, peguei o vault, peguei o vault. Vou contornar a tower, tá? Na real, tô na palestra do carro aqui. Dropei safe já. Ah, desceu, ele tá sete. Tô contornando a tower. Quebrou a palestra e vou ver o que ele faz. Vou descer número quatro. Ele foi quatro, eu acho. Foi quatro, foi quatro, foi quatro. Me cura. Eu vou ver se o Dracarius. Deixei nove, nove, tá, mano? Pode botar. Foi sete, foi sete, foi sete. Ele tá em mim, ele tá em mim, ele tá em mim. Tamo resetando na tower, tá? Vou popar, vou popar. Dá tempo de resetar, sim. Vou descer check, mano. Aham, o Gush pega nove. Ah, eu tomo hit e vou main, tá? Fechou. Tá saindo da loucura. Tem palestra na 4-all do nove, o Dracarius, o Bojack. Peguei um, peguei um. Vou tentar pegar. Tá, eu chego. Se quiser o tampo, se quiser o tampo. Ele chega na palestra, ele chega na palestra. Peguei um, peguei um. Eu o tampo agora, se quiser. Você pulou, tá. Chega na palestra? Ah, vai cair nessa? Tá. Aham. Tá aí. Me achou, será que ele vai vir em mim? Ah, você chega? Eu chego, eu chego. Pegou, pegou, pegou. Aí sim, vou ficar nobre. Tô cego. Tá cego. Se quiser o tampo aqui no nove de novo. Foi pra... Continue em mim, continue em mim. Eu tô no engenho aqui. Também, eu tô um, tô um. Tô recarregando a perk, tá, Bojack? Tá. Deu a volta por aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Gusto tanca, né? Tanca, tanca. Eu fico aqui na janela do nove. Eu fico aqui na janela do nove. Fechou. Ah, como eu tô em você, como eu tô em você. Venham resetar comigo, Gusto. A gente precisa resetar pra tancar. Pera, pera. Vou avançar mais um pouco o nove aqui. Vou deixar então. Bojack, já posso salvar palest, tá? Tá, vou cair lá na outra. Vou cair nessa aqui da foró, tá? Aham. O um tá nove e nove. Caí aqui. Ó, pegou. Daqui é o jungle do três. Pula, 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 pula. Nice. Tá, bora. Contornar a main, mano. Consegue poupar isso? Eu vou ter que sair daqui um pouco. Não, não. Não sei, sei, sei. Tá, vou descer. Vou descer quatro, vai. Ah, foi no Gusto. Eu vou tentar recarregar minha perk pra ajudar o Gusto. Esse gente tem que sair, esse do nove, galera. Eu tô saindo da loucura. Eu tô caindo na pallet. Dá pallet, dá pallet, dá pallet. Enrola o máximo, enrola o máximo. Enrola o máximo e dá pallet. Consegue terminar o gen dele, Bojack? E pallet, não é pallet? Vou ir lá. É, nove e nove. Vou dar o control. Ele tá show. Ah, comita não foi em mim, tá comita não foi em mim. Não, não, voltou, voltou. Ah, já era, não consigo salvar mais. Eu tava sem a perk também. Tá foco esse nove. O Gusto tem deliverance, o Gusto tem deliverance. Vai dar pen res no 1, relaxa. Res agora. Pera, não, não, agora não, agora não. Deixa, não deixa, deixa um pouco melhor. Agora, 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 agora. Vai dar no 1, vai dar no 1. Deu um no 1, deu um no 1. Pode popar. Ele foi onde? Pode popar, pode popar, 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 popar. Ele foi 1, vai, ele foi 1. Ele foi 1, você pula, né, Gusto? Fechou 1, fechou 1. Ele veio em mim no... Veio 3? Vamos pegar 7? Talvez ele vire em mim no meio do mapa. Vou pegar 7, pegar 7. Ô, Dracarius, tô pro pallet save, tá? Aqui tem pallet? Aham, na jungle tem, na jungle tem. Tá, vou dar uma volta aí, Caio. Tá. Porro, tida de lockpin has... Moed? Pegou. Não, não dá, tá ruim. Dá o caralho, porra! Givei só. Hum, você caiu então, eu acho. Cara, eu vou cair em canto. Cheguei, vou sair da loucura aqui. Alguém tinha que givar ali, mano, nós tava dois presos, a cheque não tem pallet. Não, não, sim, sim. Meu pen has já foi, mano. Ô, pega um 1, a gente tá regredindo. Ah, já deve tá menos que esse daqui do 3. Já vim 3? Não, tá indo tower, tá indo tower. Os caras pop em dupla, né? Popa. 6 pop, pop. A gente cai, mas popa. Eu vou salvar o Dracarius. Eu não caio não, eu não caio não. É sem você, eu não caio agora. Tô descendo 1, mano. Direto. Já vai 3, Dracarius. 3? Eu vou ajudar o Gusto. Tá. Tá 9 e 9, a gente tem o 3. Pode portão, Bojack. Ah, não deu pra chegar. Tá aí, não fica aipado. Ô, eu tô no portão 4, tá? Tá, espera o deadlock. Vai por onde, Gusto? É 9 e 7. Ah, tá. Ele vai 7 ou 9? 7 ou 9? 7 ou 9? Eu tô louco, eu tô louco. Gusta, gusta? Ele tá indo por 9, 9, 9. Vou salvar, vou salvar. Tô no meio do mapa. Tô pronto, é pra eu ficar aqui? Eu tô louco. Sai da ele, ele tá indo aí, Dracarius. Têm 3. Não vai dar pra terminar, eu tô louco. Vou lá pegar 3, mano. Eu posso ir. Tá 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Aí eu pego, eu pego. Tem palite aí, Dracarius? Não, não, não. Tá, o enrola ele é o máximo, então. Vou em 1, 4. Tem palite aqui no 1,5. 1,5? Tá, tá, tá. Tô chegando aí, tô chegando aí. Topei. Vai, vai, portão, Gusto. Vai out, não, out, não, out. Tá, não tem no edge. É... Deixa eu chocar, ó. Pode sair, pode sair, pode sair. Eu tenho o Power Struggle. Pode ir embora, pode ir embora. Tá, meti o pé. Gusto, vamos resetar no edge. Pode ter no edge ainda, vou procurar no edge, tá? Não tem, não tem, não tem no edge. Não tem no edge? Bora resetar, então. Me reseta que eu sou fresh, me reseta que eu sou fresh. Já vai pro portão agora, já vai pro portão agora. Já tá acabando, já tá acabando. Gusto, vai lá. Foi em vocês, foi em vocês. Ah, eu sou o fresh, tá safe. Só não posso morrer. Será que ele vira no fresh? Foi no set aí, foi no set fundo. Não saiu no out, não saiu no out ainda. O Dracarys, o outro portão é quatro, mano. Tá em mim, tá em mim, tô em vocês. Eu tanco pra você qualquer coisa. Estartei um, estartei um. Alguém pega aqui pra mim um pra eu tankar pro Bojack? 3 barra 9, mano. Alguém cai pro Bojack, alguém cai pro Bojack. Eu caio, eu tô indo, tô indo, tô indo. Consegue vir um? Onde, um? Um, um. Tô indo, tô apertado pra ir. Busa também pode cair pelo Bojack. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Não, não, não. Tá, 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 tá. Onde vocês tão vindo? Por onde? 7, 7? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aê, boa, boa, boa. O Vandy vai tentar a lanterna. Ah, fiquei louco, fiquei louco. Eu tenho um break. Se eu conseguir rodar um break, você consegue chamar a atenção? Chama atenção. Ele tá com medo do flash, ele tá com medo do flash, calma. Peraí, eu tô quase 9-9, chama atenção que eu vou. Ah, ele pegou. Ah, quase, quase. Valeu, valeu. 5 rooks. 5 rooks, 2 flashs. Muito bom. O Vim ganhamos! Ganhamos, velho, vamos! O Vim tá com 7 já, o Vim tá com 7 já. Nice! Deixa eu mandar pra ele aqui. Demos 5 ganchos. Nossa, ele fez... Mano, ele fez muito mais que 7! Nice, velho. Ele fez uns 8, 9. E aí, guys? Fizemos 5 ganchos, 5 ganchos, 5 ganchos. Nice! Vamos, vamos, caralho. Olha o caminho, porra. 9 rooks. Nice. A gente deu 5. Ah, vamos, velho. Vamos, time, caralho. Caralho. É isso. Será que eles são lagartos? Não sei. Eu sei que eu tô tranquilo. Se for nurse ou blight, tanto faz. Caralho. Só dei dois. Eu tô 2 também. Ah, spawnou todo mundo, acho que. Tamo 3 aqui. Corrupt 2. Corrupt 3. Cuidado com o Letal, cuidado com o Letal. É nurse, 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 nurse. Nurse. Vou dar uma estelfada na caixa daga pra vocês. Tô estelfando no 3 aqui. Também tô no 3. Cuidado com a perk do Locker. Ele abriu já. Tá, vou passar já. Não. Eu passo. Cuidado que ele pode ficar. Ele brincou 3, ele tá brincando 3. Veio o check em mim, veio o check em mim, veio o check em mim. Tá, vamo passar, vamo passar. Subi, subi. Vou pegar o gen do 5, 8 aqui, mais ou menos. Tem gen do 4, 7, mano. Os Elite, tá comigo 1, tá? Eu vou pedir no 9. Vou pedir no 9. 9? Eu vou pegar main, então. Vai no check com ele. Não tem gen main, caralho. Vou pegar 7. Eu tô no 5, 8. Tá. Mano, se ele vier em mim, eu vou main, eu vou 8. Pode ir, porque eu tô 7. 6. Tranquilo. Quer quest self save? Deixa eu, deixa eu. Entra num locker, se você for, Augusta, pra não dar o bagulho. O foda... Eu tenho calma spirit. Você tem calma spirit. Ah, passei, passei. Tá indo aí, Augusta. Cuidado. Se pá, ele vai enganchar desse lado. Não, vai ser desse daqui. Não, acho, acho. Eu aviso, eu aviso. Nossa, 80 no Eagle. 90. Vou ganhar já agora, agora, agora. Vai brincar aí na direção sua, Augusta. Não mediu. Eu vou dar pra livre aqui, vou pro 5. Tá, não viu, não viu. Vai colocar a minha genha, vai colocar a minha genha. Deixa eu ver se tem pop. Vai, ele volta direto, né? Pop, pop. Voltou direto. Não, vem mim, vem mim. Reseta? Reseta. Fechou. Reset 1. É, não me importe, eu vou já. Eu ganhei no 5.8, tem a minha genha avançada. Me zonou no 9 aqui, tá? Ele é bem ruim, mano. Ah, mas eu tomei um chileno dele. Cai esse pá. Cai, é. É, tu puxou pro genha dracarys ainda. Não, 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 meu genha tá... Não é 7, genha dracarys? Sim, sim. É que você caiu par. Nossa, ele vai estar colocado do lado, eu acho. Chartei, cheque. Não vai, vai botar 5. Já passa pra salvar, Augusta. Eu não cheque, tá? Vai dar no gen do Gusto, eu acho, ou no seu. É, deu no meu gen, deu no meu gen. Eu não cheque. Como é que ele foi? Ele deu pop no outro gen. Ah, tem. Gen 4, 5 e 6, tá? Gincou 6, não. Gincou 9, gincou 9. Eu startei 7 fundos, mano. Consegue? Ele tá 6, mano. Gusto, consegue? Eu vou salvar. Meu Deus, não salvou. Ele salvou? Ah, tá safe, tá safe. Eu salvo. Vai lá pra baixo. Vai tunelar o... Não, ele pegou. Vai dar pen res aqui, né? Uhum. Pen res aqui. Eu tô fazendo o gen do fundo 7. Bincou 3, bincou 3. Volta, volta. Ele votou o gancho, ele votou o gancho. Tá, tá. Tô 2 com o Borja aqui no check. Não puxa 9, Augusto. 7, 7. Eu tô fundo 7. Ah, 7, 7. Eu tô 6. Mas foi em você? Foi. Foi. Ah, tem off the record, gente. Não sei. Mantenha aí, mano. 6, 9. É, eu vou puxar pro meio do mapa aqui. Ah, eu mantém. Foi pro 1. Não, não, não. Não vem 1. Tenta voltar. Reseta, tá? Aham. Ah, já está com? Você tem kit? Eu tenho kit. O teu já foi, Augusto, tá? Mas avisa de qualquer forma. O penhaz dele já foi. O penhaz dele já foi. Já foi, já foi. Tá, gancho. Eu vou startar 3, tá? Eu vou startar 3. No mesmo gancho. Bincou 7, Bincou 7, Bincou 7. Drakkar, escopo. Aham, você cura e salva, ou Drakkar? Ou Bojack? Aham. Eu vou tomar hit no Lucky Break e vou lá pro meio do mapa, mano. Nossa, ele errou o hit. Você vai pro meio? Eu tô sempre que save. Cara, eu vou ir pro 6, eu vou ir pro 6. Tenta voltar 9 depois. Tá, blickou no Drakkar. Chase, agora 9 é 1, 9 é 1. Cara, eu tô descendo 6 e vou... Eu tô salvo, eu tô salvo. Eu tô no gen do 3. Volta, volta, volta. Morre 1, Gusto. Pega a dupla aí, no 5 ou no 6. Vocês que sabem. Vem 6 barra 9, Bojack. Ah, ele tá comitando. Foi no Bojack? Tá, não. Tá no Gusta, Gusta, Gusta. Vai 6 lá com o Drakkar. Não, eu vou. Ok, tá aqui. Ele me giveou, me giveou. Tem mim não. Tá vindo aqui, o Drakkar. Tá vindo aqui. Ele tem 3 gen em linha reta aí, tá? Esse daí do 6, o do 5 e o do 4. Eu vou tentar sair daqui, tá? Peguei o gen de novo. Você quer vir 3, Gusto? Você pode fazer, tá? Vê se ele ficar. Vou 3, vou 3. Ficou, ficou, ficou. Tô 7 aqui com ele. Tá, pode manter aí. Perfeito, perfeito. O Joe Schaeser tá primeiro, o Penhaz. Eu já falei DH, mano. Eu não consegui dar DH. Tá de boa. Tá, pegou. Talvez com isso ele te tunela. Ele acha que você não é nada. Vou enganchar mesmo Hulk. 5 barra 8, tá? É, Penhaz, né? Já foi, já foi. Eu troquei com o Bojack. Ô, Gusto, como tu morre, fica aqui, mano. Eu vou passar. Tá, brincou 9. Não, pera. Blincou 3. 3, 3, 3. Eu mantei o 9, mano. Vocês fazem o safe ou não? Ele vai dar pop 3, eu salvo. Ele vai dar pop, vai dar pop. Eu vou pôr pro 1. Tá, tá, tá. Vou correr pro 7, tá? Corre pro 1, o Bojack. Corre pro 1. Eu? Aham, porque tem gen lá. Tem gen aqui, no caso. Eu tô gutting. É um 3 gen bem forte, tá? Tá. Só vai lá pro 1, se ele cometer em você. Eu não puxo o 3 de novo. Tá safe, tá safe, tá safe, o Dracarys. Se ele vir em mim, eu puxo o 7. Não, não, não. Foi em tu? Não, não, não. Não vem em mim. Vem em mim, vem em mim. Eu pego o teu gen. Eu pego o teu gen. Faz 7? Tô em 2, tô em 2. Tá, tá, tá. Eu pego o teu gen. Eu pego o teu gen. Meu Deus. Você não vai voltar aqui não, né? Não, eu tô indo o 8 e eu vim pro 7, mano. Peguei teu gen, peguei teu gen. Tô 3 com o Augusto, né? Nice, Dracarys. Nice, velho. Entra bem em build, Zoc. Volta aqui e volta. Qualquer coisa, morre fundo o 7. Meu Deus do céu. Não vem pro Rei Leão, não vem pro Rei Leão. Não vai, não vem pro Rei Leão. Ele vai no Rei Leão. Eu vou ficar porta 3, né? Dei pra livre, dei pra livre. 9, 9, 9, 9. Ele tinha que ter puxado o 7, mas foi bom senão ter tomado o hit. Eu pego, eu pego. Será que ele vem em mim? Start a 4, alguém. Start a 4, alguém. Norte to hide, talvez. Vou pegar. O Augusto é Start a 4. Tô puxando ele pro 7, mano. Pera, vai comentar em ti? Não, não. Ele tá andando pro... Ele voltou, voltou, voltou pro 9. Voltou pro 9. Tá acampando o Gen do Rei Leão full. Tá acampando o Gen do Rei Leão full. Peguei 4. Pega 4 com o Gusto, Dracarys. Pego. Deixa eu ver. Ele está acionando o Gen. Ele está acionando o Gen. Ele vai comentar em mim? Ele tá só andando, tá só andando, olhando. Tá só andando. Eu faço o que, mano? Fica de boa. Tem portão aí? É, meio do mapa. Peguei de volta, peguei de volta. Tem portão aí, Bojack? Tem portão no 3. Tá. Ele vai voltar, ele tá voltando, ele tá voltando. Volta ali, voltou, voltou, voltou. Hum, não. Tá bom. Eu vou cair com o fundo 7, mano. Você popa, velho. Eu popo. Tem outro portão. Portão onde? 7, 7, 7. É 7, 7, 7. É 7, 7, 7. Vou pegar 7. Pega 7, pega 7. Tá 7 com o Dracarys? Não, 7, Dracarys tá 7, pô. Tá voltando pro meio do mapa, mano. Ele brinca no Dracarys ainda. O Dracarys tá abrindo já, né? Eu abro direto. Fica no portão, Gussa. Fica no portão. Se ele virar em você, você dá menos ponto. Abro direto ou deixa eu... Abre direto, abre direto. Vira mim, vira mim, vira mim. Consegue sumir, Dracarys? Voltou, voltou. Eu tô com o Lucky Break. Deixa eu ver se ele me acha aqui. Pega o portão de volta, Gussa. Pega o portão de volta. Você consegue sumir? Você estacou seu winner? Você estacou seu winner? Não, não, não. Mas o Dracarys sumiu. Ele perdeu o Dracarys. Ele perdeu o Dracarys. Você tá aqui? Nice, nice. Quatro escape, quatro escape. Cinco ganchos, cinco ganchos. Vamos, porra. Vamos, porra. Nice, mano. Peraí que agora... Não, o Dracarys humilhou. O Dracarys acabou com a vida dele. O Dracarys simplesmente destruiu ele. Leon. Puta que pariu, Dracarys. Gente, se o Dracarys não volta... Mas tá bom, Dracarys. Muito bem, mano. É, amigos. É aquele final boss agora. Literal. Final boss não, ironicamente. Espalei sete. Sete. Ô, Leon voando! O herói spawnou aqui, mano? Eu vou atendendo pra main build, tá? Ele tá no... Ele tá no 5. Ó, presta atenção. Corrupt 9. Gen aberto 6 e 5. Ele me invul, tá? Vou pegar main build, se estiver aberto. Bora pro meio do mapa. O... Ele tem... Blood favor. Meu do mapa? Eu? Não, 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 não. Ele tem blood favor. Peguei reeleão aqui, mano. Vou pegar meio do mapa no 5 aqui. Fica perto pro save, Augusto. Fica perto pro save. Vou pegar 9. Então deixa... A conta com ele não fecha, tá, gente? Vou pegar teu, gente. Aham. Não, 9 tá fechado. 6 também, caralho. Tá tudo fechado. Engenho aberto no 3 e 6, né? É uma boa a gente achar esse blood favor, galera, também. Tem. Cai na pallet, gente. O Gustavo tá em perto. Ah, ele tava no gen. Ah, tem blood favor, não. Blood favor. Tá aqui. Vou guardar pen res, vai dar no meu. Você não achou o gen do 3 ainda, Dracarys? Não, sim. Eu tava procurando. O blood favor não tava aqui. Tá, ele tá olhando ao redor aqui. Tá aí no 5. Tá aí no main, na real, acho. Vou salvar, vou salvar. Ah, ele tá campando de longe, tá campando de longe. Vai ver o outro gancho. Não pisa no bagulho. Se pisar, força locker, hein? Ah, eu pisei, mano. Nossa, ele tito ia dar a força locker pra dar 10. Não, mig, vou, mig, vou, mig, vou. Você... Peguei main, peguei main. Peguei o gen da main. Ele desce. Ah, cai de novo. Ah, eu pensei que ele ia atacar, mano. Será que ele usa a gaiola? Mandou a gaiola. Vai cair aqui comigo. Eu ainda tenho o DH, ainda tenho o DH, mano. Ah, o quadro aqui é o fardepilho também, né? Eu salvo, eu salvo, eu salvo. Ele vai parar meu gen do meio, tá? Dei pra ali, viu? Consegue chamar a atenção? Ih, ele me viu, mano. Eu vou ter que salvar, mano. Certeza? Isso vai dar ruim, hein? Isso vai dar ruim, mano. Ah, eu vou deixar, vou deixar. Agora ela vai teleportar, eu acho. Teleportou. Eu salvo, Agusta. Puxei ele pra ziual, mano. Ele vem agora, mano. Ele que voa, ele que voa. Eu tô na main. Cara, eu peguei o 9. Ah, você tava na main? Tá, 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 tá. Eu vou puxar 3 ele, hein. Tá, o 3 tá avançado. Ele tá ligado onde o Bojack tá. Eu tô passando pela check pra salvar. Ele tá de longe. Eu tô aqui, mas ele tá aqui também. Calma aí, eu vou salvar. Tô passando por trás. Fica perto aí, ô Dracarys. Fica próximo, fica próximo. Se passe o Bojack pra ir... Eu tô no canto do set aqui. Eu salvo, eu salvo, eu salvo, eu salvo. Porça Lockers conseguir. Eu consigo, eu tô no canto do mapa. Será que você consegue se resetar? Acho que o Bojack consegue se resetar, mano. Me pegou, me pegou. Nossa, desaparece o Bojack. Eu tô on aqui, mano. Só desaparece, só desaparece. Eu tô no meu, mano. Agora, agora. Não é o meu. Dando o meu da main, eu acho. Calma aí, Gus. Talvez não saiba nem pular, mano. Ele vai procurar o Bojack com a vida. Eu salvo o Gus. Tá. Aí você não precisa... Eu tenho o Images, você não precisa ficar, bro. Será que é Barbecue? Achou, achou, achou. Vou check com ele. Pega main vocês, eu termino no 9 e vou 3. Porque o meu 3 tava avançado. Eu vou ajudar o Bojack. Eu tomo o hit aqui, mano. Tá check ainda? Tô. Lembra de como... Vou check, tá? Eu vou... Vou te favor. Socorre, mano. Eu vou travar ele pro seu. Botei pro 7. Não consegui travar. Consegue contornar o caminhão? Tô lá no 7, mano. Vou pegar o 3. Vê aí do poder dele. Dá. Eu vou tentar te tankar. Nossa! Gus, tá até em 6, daí se você terminar aí. Dá, 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 dá. Ele vai dar a volta? Calma, calma. Vamos ver. Se ele vir pela escada, eu tra... Não, volta, 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 volta. Calma, 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 calma. Pode ir, pode ir. Eu travo ele na escada. Pra ver. Vai virar em mim? Virou em mim, virou em mim, virou em mim, virou em mim. Onde é que vocês estão? Eu tô no 3. Eu tô no main. Eu tô no main. Eu tô no main. Tô no check, cara. Acho que ele quer dar penhasse. Eu vou cair fundo aqui, tentar evitar o penhasse. Cadê cair, mano? Os dois já não saem. Ange, no rei leão dos 5 ali, no 9 tem outro. E no 6 tem outro. E na check tem outro. É check, 6 e rei leão dos 5. Eu vou de base, eu vou de base, eu vou de base. Eu vou esteu pau pra te salvar, mano. Ablo de favor, penhasse. Corrupt. Corrupt, tinha? Alguém tem? Tinha Corrupt, tinha Corrupt. Tinha, tinha, tinha. Falta uma perk, dá sendo edge. Minha barra de... Minha barra de... Ele tá acampando, Heartbeat em mim. Aham, ele tá aqui, eu tô perto, eu tô perto. Peguei 6. Ele tá 5. Ele tá 5. Ele vai garantir meu struggle, se pá. Minha barra de pular tá 5%. Calma aí, Dracarys, vai fresh, mano. Ele tá perto da check. Qualquer coisa aqui, vamos meu struggle. Vocês pegam... Vocês estão duplos aí, né? Eu tenho Adrena, tá? Eu tô solo 6. Desci, desci, desci. Bora. Nice, nice, mano. Eu travo ele, tá? Eu tenho Overcome, eu tenho Overcome. Nossa, o Tata tem aqui, mano. Hum, eu vou cair de novo aqui. Eu vou cair de novo aqui. Tem Provis. Acho que é Base de novo. Não é Base, é Penhres agora. Ah, é Penhres aqui, é Verge. Agora. Ah, ele vai 7, talvez, tá? Tá indo 7. Acho que ele vai comentar fun no Dracarys, mano. Que é o fresh. Pode ser? Não, não, fica a gente, fica a gente. Tá. Fica a gente, fica a gente. Dracarys tem que sumir, mano. Deu a volta, tá indo 6. Não, tá continuando a main, tá continuando a main por dentro. Quebrou a porta da main. Tá indo por fora, por fora, Dracarys. Por fora, por fora, por fora. Volta, volta, volta. Tô fora, Dracarys. Tá, tem 9, vem. Vou salvar o banjo. Vou salvar o banjo. Ah, portão. Portão 8. Portão 8. 6, tem 6. 6, portão 6. Dracarys, tenta vir pro gancho, eu vou tentar te tancar. Bojack também tenta tancar. Augusta, pega o portão. Pega o portão, Bojack, Bojack, pega o portão do 9. Vou girar a pedra. Eu trovo. Pô. Noed, noed. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Ele vai continuar no Dracarys, vai continuar no Dracarys. Vou ir check, vou ir check. Mano, é 7 e 9 o portão. Abre direto? Abre direto e vai tancar pro Dracarys, vai tancar pro Dracarys. Onde é que você tá, Dracarys? Na check, check, check. Que hatch vim? Tô indo. Ah, é assim. Tenta me levantar, mano. Eu stunei e tomei, mano. Seria bom talvez o Bojack trocar, velho. Achei o noed, vou tirar, tá no 3. Onde cê tá, Augusto? Tô no meio do mapa, meio do mapa. Eu tô no meio do mapa aqui também. Vai reto, vai reto, Bojack. Vai reto e vindo pra esquerda. Pra esquerda, pra esquerda. Meu Deus. Você mudou num pad, velho. Foi bom. Você tava 7. Cara, eu vou... Você pega o struggle? Cara, eu peguei o struggle e vai embora. Será que você usar um list e salvar não dá tempo? Eu vou tentar um Kobe. Tá, tenta o Kobe, tenta o Kobe, tenta o Kobe. Não vai dar pra salvar não, desiste. Volta, volta. É, só vai embora, só vai embora. Nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gancho. Caralho. Tinha que ter tentado morrer por causa do sportão, cara. O que aconteceu em seguida foi meio triste. Porque era pra ser eu de pirâmide, né? No time eu sou o que joga melhorzinho de pirâmide. Só que como eu joguei de survival, eu não poderia jogar de pirâmide, né? Então teve que ser o Vim. Só que o Vim nunca tinha jogado de pirâmide na vida dele. Aí acho que vocês já sabem o resultado. Mas é isso. Ficamos em segundo lugar aí dessa edição da Champions of the Fog Community Cup. Premiação muito boa, se não me engano é 74k de iridescentes shards por player e 75 dólares. Eu vou estar voltando a postar vídeo aí de screen, de treino e até dos campeonatos que a gente jogar. Já que o time voltou, né? Com essa nova line aí. Basicamente da Affliction antiga só tem eu. Os outros membros são todos novos, né? O Bojack, o Dracarys, o Vim e o Gusta. O Demolisher também vai jogar aí alguns campos com a gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Tamo junto. É nóis.